Música Esse evangelho narra um dos momentos mais belos e significativos da história da salvação, a anunciação. O anjo Gabriel é enviado por Deus a Maria, uma jovem simples de Nazaré, para anunciar que ela seria a mãe de Jesus, o Filho do Altíssimo. Desde o início, vemos o impacto dessa mensagem na vida de Maria. Ela, uma jovem virgem, prometida em casamento a José, recebe uma saudação que a surpreende. Alegra-te e cheia de graça, o Senhor está contigo. O primeiro ensinamento que podemos tirar dessa passagem é a confiança inabalável de Maria em Deus. Quando o anjo lhe diz que ela dará à luz um filho, Maria questiona, não por desconfiança, mas por buscar entender como isso seria possível, já que ela não havia conhecido homem algum. E a resposta do anjo é um lembrete poderoso para todos nós. Para Deus, nada é impossível. Muitas vezes enfrentamos situações na vida que nos parecem insolúveis, desafios que parecem estar além das nossas forças. Nesses momentos, somos chamados a recordar essas palavras e confiar que Deus pode realizar o que é humanamente impossível. Ele é o Senhor de toda a criação e Sua vontade é soberana. Outro ponto importante dessa passagem é a humildade e a obediência de Maria. Mesmo diante de uma missão tão grandiosa e única, ela não hesita em se colocar como serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a Tua vontade, é a resposta de Maria, demonstrando Sua total entrega à vontade de Deus. Isso nos ensina sobre a importância da humildade e da obediência na nossa caminhada de fé. Maria não se exaltou, não buscou entender tudo com a lógica humana. Ela simplesmente confiou em Deus e aceitou Seu chamado. Vemos aqui também a forma de como Deus escolhe agir no mundo. Ele não escolhe os poderosos ou os ricos para realizar seus planos mais grandiosos. Em vez disso, Ele escolhe uma jovem simples de Nazaré, demonstrando que o valor dos olhos de Deus não está nas riquezas ou no poder, mas na pureza do coração e na disposição de servir. Por fim, a história de Maria nos convida a responder ao chamado de Jesus em nossas vidas, com a mesma fé, humildade e prontidão. Quando enfrentarmos desafios, quando não entendermos completamente o que Deus está nos pedindo, que possamos lembrar do sim de Maria e confiar que Deus, em Sua sabedoria infinita, está sempre trabalhando para o nosso bem. E assim como Maria, somos instrumentos de Deus para que Sua vontade se cumpra no mundo. E assim como Maria, somos instrumentos de Deus.